É a feira de porco, feira de suíno de Campina Grande. Acontece todas as quartas, hoje é o dia 7 de agosto de 2024. E a gente vai falando da Prisma Poços, empresa de perfuração de porco, que está situada em Campina Grande, e ela tem três estados, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade, dividem até 10 vezes o cartão. Pensando em furar o poço, é a Prisma Poços. Deixa eu mandar um abraço também para o Sr. Rosante, que trabalha com vendas permanentes aí do BRS Capiaçu e o Curumim. Por causa do nosso amigo Felipe de Umbuzeira aí. A banda é a tua casa. Uns animais bonitos aqui, pessoal. Vamos ver se a gente consegue pegar o preço. E aí, Roberto? Bom dia, meu amigo. Tudo em paz, né? Tudo bem, graças a Deus. E essa porcada bonita, hoje é a quanto? Dois reais. Doze conto. Ô, Roberto, fazendo quantos quilos em média? 65,70. Essa média aí, né? Doze. Doze conto. Ô, primeira. Primeira de luxo, né? Deixa aí, galera. Cada primeira de luxo aí. Aqui tem descreço aí, ó. Doze conto. De quadrada aí nos preços. Valeu, Roberto. Obrigadão, viu? Valeu, meu presidente. Ó o homem de arara aí, ó. Já fez as compras, já. Estamos fazendo. Já fiz comprar uns pouquinho ali em tela, já. Valeu. Na hora. Esse mundinho já vendeu. Parece que foi tudo aqui, gente. Ele não se encontra aqui no momento. Chegou ele lá aqui. E aí, seu mundinho? Ainda tem disponível? Tem. Isso aí? No caso, só isso aqui. Ali já tá vendido, pessoal. Ali também. Aí, esse loto aqui ainda tá. Tá tudo vendido. Só falta isso. Ah, só falta isso aqui. É a quanto, seu mundinho? Doze e meio. Doze e meio, né? Doze e meio aqui, pessoal. A porcada aí, média, graúda. É de todo tamanho aqui. É a feira de suínas aqui de Campina Grande, pessoal. Acontece em todas as quartas. A gente sempre deixa o contato aqui dos vendedores, né? Pra você poder entrar em contato com eles aí. Tá mudando, hein? Obrigado, viu? O loto aqui do nosso amigo Caio de Ouroboa. A gente também sempre deixa o contato dele aqui, pessoal. Aqui fica a balança. E hoje tem muito suindo por aqui, pessoal. Ao contrário da última quarta, que tava praticamente vazio aqui. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bom, meu amigo? Tudo em paz, meu amigo. Ô, Felipe, é a quanto? Aí eu tô vendendo a 950 pelo outro. 950. Tem 20, né? Qual é a pesar desses animais, Felipe? Em média. Isso é a... 75. 75, hein? 100. Primeira de luxo, hein? Olha lá, tá bonito. Ô, Felipe, tem contato? 8-1-15-94-70. Paraíba. É, o Felipe aí trabalha com gado, com porco. Trabalha com tudo, né, Felipe? Vem gado hoje? Não. Vem gado hoje? Vem gado hoje, não. Vem gado hoje, não. Vem gado hoje, não. Vem gado lá, mas é pra matar. Beleza. E aí, valeu isso? Valeu, valeu. Obrigado aí. 10 conto na balança. Aí, valeu isso? Valeu. Alem. Cadê a balança ali? L andere. Basta. Vamos lá, Liliu. Replicado. O que é lanza ali? É, o que é? Ele é bojinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vamos lá. Vamos lá. Aqui os animais de seus elitos, pessoal Ele tá negociando aqui Tá chegando E aí, seus elitos O senhor tá bom? Na parinha, graças a Deus Tá negociando aqui, pessoal? Não tem um bicho lá O cara me chamou pra comprar Trelha ali, não tem um bicho lá Os elitos, qual a média de preço hoje? Achei de R$12,50 R$12,50 na balança, né? Pô, cada grau daqui, gente R$12,50 na balança Sazalito, passa o contato rapidinho 9132, 926 Obrigado, Sazalito Bom negócio aí, viu? Bom dia, Roneiro Bom dia, meu amigão Tudo na paz Graças a Deus, estamos por aqui, né? Um saúdo Só agradecer, né, Roneiro? Só agradecer a Deus Mercadoria do jeito que os clientes gostam Ô, Roneiro, é tudo fêmea, né? Tem um macho Tem um macho e três fêmeas Três fêmeas e um macho aqui, ó Três matrizes Pietran com bérgula Pietran com macho e fêmeas Tem aqui, tem em casa S1, Pietran, Duroca Só assim nessa genética Qualidade quem tem aqui, pessoal Pulação Pelagem Através do canal aqui Já tem dois vendidos Vai pra um buzeiro Vai pra um buzeiro Ô, Roneiro, é qual dos dois? O machinho é esse É um casal, é? É Um casal Tá vendido esse e essa daqui Tem dois disponíveis ainda aqui Duas vaculinhas disponíveis Tem macho em casa também Grande Tem menor Ô, Roneiro, fica por quanto Uma matriz dessa? De 450 E o reprodutor naquele porto ali? De 650 650 Às vezes tem uns maiores Dentro do menor Pra você ter uma ideia Eu tenho um ali Que tá aqui no outro chiqueiro Dá dois tamanhos isso aí Eu vendo por 450 450, né? O que a genética influi, né? Com certeza Muitas das vezes Não, mas é a mesma casa Mas a qualidade Influi demais Coisa de raça Você compra Uma matriz dessa Pra fazer uma estrutura Porca-parideira aí Vai produzir coisa boa E tem um retorno bom, né? O que é bom é carne, né, Roneiro? Bom tem que ter preço E uma qualidade dessa Não acho Na filha tão fácil Acha não? Com certeza Eu trago porque Através do canal No meio de semana eu vendo Dependendo da distância eu entrego Trago pra quem O bom é isso, tá entendendo? Roneiro, liga o contato Com certeza É aquele mesmo contato lá 9185-6905 Ô, foi cada dia 83 E valeu, Roneiro Valeu, meu amigo Bom dia, Marconde Bom dia, meu amigo Já tá encerrando os trabalhos Tá encerrando Pouco de Alagoa Minha caloria boa Acaba logo sim Tá separado aqui, pessoal Tem quantos ainda, Marconde? Tem cinco Tem cinco Cinco pontos só Venda quanto? Aí é 900 agora Apesar de os animais Apesar de aí é 13 reais 13 conto 13 conto Mas tem conversa, né? É o preço, é o preço É o preço Sem choro Sem choro Chegou no limite Chegou no limite Mercadoria boa de luxo Tem porca pra matriz E futuro reprodutor tem Só é ligar lá E pronto pra abato Pra abato também Quem quiser, só ligar Só é ligar E se quiser entrega domiciliar A gente entrega também Agora tem uma quantidade maior, né? Depende aí do... Da quantidade Da quantidade Da distância, né? Já está aí, meu amigo Já está aí, ó Já está aí, ó Vem de hora boa aí, ó Já é isso Beleza Deixa o contato, Marconde? 21, 9, 7, 9, 0, 3 26, 4, 4 Valeu, Marconde Valeu, mano Obrigado, hein Nada Bom dia, neguinho Bom dia, meu amigo Vamos embora Graças a Deus Mais um dia Uma quarta-feira Abençoada que assim Você não esquece de Estou por aqui, viu? Aqui na Grande Paraíba Uma quarta-feira Abençoada com muito leitão Pra você que gosta de Comprar leitão, viu? Ô, neguinho Tem ideia quantos tem aqui? Tem uns 35 Agora a ninhada primeira, né? É, quanto tá bom Também com freguê Gosto Fica arrotado Freguei já tô olhando ali Interessado E eu tô aqui pra vender Neguinho Qual a média de preço, neguinho? Isso aqui Para a resposta Pelo outro aqui Eu vendo a 230 reais Fico sem nada Acaba escolhendo, neguinho Tem o maiorzinho Tem o menorzinho Acaba chegando Escolhendo E conversando Agora é coisa boa, né, neguinho? Isso, é coisa boa Coisa boa Matriz, reprodutor, né, neguinho? Engorda Isso Neguinho, aquele contato 91627597, viu? 91627597, neguinho Neguinho, baculinho, viu? Estudando efeito comércio De amizade é a mesma E quer mais informação Do canal Neguinho, baculinho, viu? Alguém, neguinho, baculinho Vai lá que você vai ver Os baculinhos eu tô sempre colocando lá Pra vocês verem E quer mais informação Do canal Valeu, neguinho Valeu, uma praia Chega com Deus Vamos embora E aí, Chitor? E aí, Carlos? Bom dia, tudo bom? Beleza, meu amigo O Carlos tá na área também E aí, Carlos? O Carlão tá por aqui E aí, valeu, Carlos? Oi, Chitor Oi Esse é teu? É, é nosso Tem quantos aí? Tem Hoje tem 13 13? É Pra vender por quantos, Chitor? Dá pra vender a 160 150 E assim Varia de preço, né? Porque tem um menor Um maior Levando tudo tem um preço, né? É, tem um preço A gente ajeita Porque tudo é tudo E um é um, né? O que eu vou escolher Aí é outro preço Agora pode botar a comida, né, Chitor? Olha aí, é assim A briga é grande, né? É, os bichos é comedor 10 de 11 Que os bichinhos estão aí Morrendo de fome Chitor, e quem quiser comprar Pode ligar, né? Pode ligar E o contato tá aí 8, 7, 46, 30, 49 É o Chitor do É só falar com o Chitor Se der, a gente fala O comércio E não der amizade É a mesma Na hora, Chitor Tudo de bom, meu amigo Um bom dia a todos aí Valeu, Chitor